JP, tudo bem garoto? Eu tô melhor ainda, porque hoje aqui, nessa localidade onde eu me encontro, né? Está aí o pessoal se preparando para o pontapé inicial, né? Onde hoje é esperado a expectativa de muitas pessoas aqui, porque hoje é assinatura do convênio para a liberação aqui desta obra tão sonhada. É uma das obras, principalmente os moradores aqui do Jardim Nova Barra. E eu vou falar com esse meu doutor chegado do JP, que hoje é emoção. Então, esperamos que hoje conclua, né? Que há muito tempo atrás nós fomos em Cuiabá registrar o doutor Adilson pegando lá aquela verba de mais de 12 milhões. E hoje é o pontapé inicial para dar início a esta obra que é esperada por muitos aqui em Barra do Garça, né doutor? Exato, Zé. Eu tô muito feliz hoje. Eu fiz questão de vir até com a mesma camisa que eu tive aqui há dois anos atrás. Quando, às vezes, eu fui até criticado, porque nós fizemos uma audiência pública aqui, eu disse que íamos asfaltar o Nova Barra. Então, hoje eu vim com a mesma roupa, porque hoje nós vamos dar o pontapé inicial para asfaltar todo o bairro de Jardim Nova Barra. Não é a primeira etapa agora. Doutor Adilson já está aí na Cuiabá para assinar o convênio da segunda etapa. E nós já estamos trabalhando já com o projeto pronto para a segunda etapa. E também as pontas de ruas que nós temos aí, várias pontas e pedaços de rua, não só do Jardim Nova Barra, mas no resto da cidade de Barra do Garça. A infraestrutura asfáltica vai chegar e hoje nós estamos aí assinando esse projeto, essa ordem de serviço, já licitada, a empresa ganha. Assinar a ordem de serviço hoje, se Deus quiser, semana que vem as máquinas começam a trabalhar já. Doutor Kleber, curiosidade, nós andamos em alguns pontos das cidades e vimos muitos buracos aqui, principalmente aqui no Jardim Nova Barra. Esse contexto, Doutor Dins, está também em pauta colocar também a operação tampa buraco aqui ou é só o asfalto? Existe, Doutor Adilson vai dar de primeira mão aqui hoje também, essa notícia a respeito da manutenção, no caso do micro revestimento também do restante da cidade, contemplando também o Jardim Nova Barra que é essas ruas. Hoje também vai ser falado aqui sobre a revitalização da avenida Presidente Vargas, por esse motivo que foi escolhida aqui a Presidente Vargas, para que o prefeito municipal também dê essa novidade, essa notícia, essas boas novas aí para toda a população do bairro Jardim Nova Barra. Obrigado, sucesso para você. E continua me seguindo e compartilhando meus trabalhos, hein, doutor? Tamo lá junto com você, Zé Prego. Um abraço, cara. Zé do Araguaia. Beleza, beleza. Está aí, né? Falando com o doutor Kleber, né? O doutor Kleber que é um dos, das pessoas que trabalham com maior desempenho na sua secretaria em questão de poder estar levando aí as notícias, quer dizer, está fazendo o melhor por Barra do Garças, né? Estamos aqui justamente concluindo esta matéria para vocês que nos acompanham, né? Gostaríamos que vocês que estão assistindo este vídeo que possam aí se inscrever no canal do YouTube, clicar no sininho para estar recebendo novos vídeos, novas notificações, deixe um like, deixe um joinha para o JP e deixe seus comentários aqui nesse e em outros vídeos. É nós que filmamos, vocês que assistem. Boa tarde a todos e a todos. Eu quero inicialmente cumprimentar todos os secretários, uma pessoa aqui, da Lênia, do Thiago e do Luan. Quero cumprimentar o Fábio, o Jones. Quero cumprimentar de forma muito especial a todos os vereadores aqui, na pessoa do presidente da Lênia, cumprimento todos os vereadores de forma muito especial, cumprimento o professor Seguirino. Em nome do Antônio Humberto, para não cometer falhas, quero cumprimentar todas as lideranças políticas que estão aqui presentes, todos que estiveram conosco em Puiabá, por que por um motivo ou outro não pode estar conosco lá. Quero agradecer a todos vocês. Em nome do Carlinho, do Pedro, do Zinivaldo, quero cumprimentar toda a comunidade aqui, nossos amigos, nossos moradores aqui do Jardim Camabá. Hoje é um dia de muita alegria, muita alegria mesmo. Jones, se tivesse um morador aqui no Jardim Camabá, eu teria coragem de olhar no rosto dele, Zinivaldo, e no homem, e dizer eu estou aqui para assinar uma ordem de serviço, porque nós temos uma dívida para o Jardim Camabá. Nós assumimos aquele ditado, quem casa com o viúvo com muito filho, assume os filhos. E nós assumimos e não morrimos dessa responsabilidade. O primeiro ano foi muito difícil. Foi muito difícil a pandemia, mas nós nunca paramos de trabalhar, investimos em projetos, investimos em tratativos com o governo do estado, com nossas lideranças políticas de Cuiabá, para que essa obra fosse iniciada e reconheça o sonho que começasse no dia de hoje. Bom, estamos aqui ao lado de duas lideranças, né? Estamos aqui com o Zé Gota também, que está marcando presença. Zé, acho que agora é o pontapé inicial que todos esperavam, né? O sonho de muitas pessoas, muitos moradores, não só do Nova Barra, como São José, Vila Maria, muitos que utilizam-se aqui nessa região e hoje um sonho realizado em assinar aí a conclusão desta obra de muitos anos. É isso mesmo. A gente fica muito feliz, emocionado e honrado, né? Porque a gente sabe quantas vezes a gente foi em Cuiabá, pediu apoio, trouxemos aqui o nosso governador e assim, fica aqui a nossa palavra, a nossa eterna gratidão que trouxemos ele aqui no bairro. Ele viu da necessidade o tamanho, né? Que é quantas pessoas que aqui, hoje a gente tem mais de 25 mil pessoas, né? Que pega ali da rodoviária para cá, você tem mais de 25 mil pessoas. Então, é um fluxo muito grande. A gente sabe da dificuldade, a gente sabe que infraestrutura é mais segurança, é mais saúde, é mais educação no trânsito. É um sonho, né? Desde quando Nova Barra é o Nova Barra. Então, fico muito agradecido ao governador Mauro Mendes, a nossa primeira-dama Virgínia, ao vice-governador Piveta, que trouxemos ele aqui também para mostrar a realidade do Nova Barra, que nessa época, né, é a época da poeira e na época da chuva vira lama. Então, graças a Deus, já vamos assinar. Aí, hoje, a gente fica muito contente. Os vereadores, muitos colegas correndo atrás no governo, na CINFRA, solicitando do Palácio. E hoje estamos aqui assinando esse termo que vai ser, assim, uma luta, né? Eu falei, é uma emoção, né, Onan? A gente fica muito feliz, emocionado e honrado. E também aprovamos na Câmara Municipal 10 milhões de empréstimos para micro-revestimento. Porque você pode ver aqui, depois pode estar filmando. Infelizmente, né, a nossa base asfáltica é muito antiga, é muito velha. Então, em diversos bairros, hoje eu estava andando no Novo Horizonte, estive aqui no Nova Barra, Nova Barra Sul, tem muitos lugares que vão passar o micro-revestimento no qual foi feito ali na área central. Então, o micro-revestimento da área central agora vai fazer nos bairros, né? Então, vai sair aí agora o novo asfalto, Nova Barra, onde que não tem as ruas asfaltadas. E aonde que tem asfalto, aonde que está muito feio, eu falo, a base será arrumada, né? Como foi arrumada no centro. E essa avenida aqui foi a mais escolhida. Quer que mais se dá mais transtorno para quem usa essa via? Não, isso mesmo. Aí teve a questão da drenagem do anel viário, que muitos foram prejudicados, né? Muitas ruas e avenidas. E essa será arrumada pela questão do DENIT, que no qual já deu ok, já tem a empresa ganhadora da licitação e tudo. Então, já vai começar tudo. Então, a gente fica muito feliz que será arrumada as avenidas, que ficaram prejudicadas, né? Na questão da drenagem. E vai iniciar também agora o asfalto, aonde que não tem rua. O micro-revestimento nessa etapa inicial é só o asfalto mesmo, né? Porque tem muitas ruas, igual você falou, que anda realmente em estado crítico. É isso mesmo. A gente sabe, né? A base asfáltica da nossa cidade é muito antiga, né? Então, está numa condição assim precária em algumas ruas. E como foi feita a base ali no centro, você vê o quanto melhorou, né? A questão do micro-revestimento. Também nas vias principais ali do centro de Barra do Gás, na área central. Mas bem como na Gabriel Ferreira, entre outros. Então, agora o foco e o objetivo é trazer o micro-revestimento para os bairros, né? Principalmente os bairros mais afastados do centro, que pedem socorro. Então, é uma ajuda, é uma contribuição que a gente faz todo momento, que é a nossa obrigação. Está lutando, está trabalhando, está correndo atrás de recursos. E, graças a Deus, hoje vamos estar assinando esses termos aí, para dar o início dessa grande obra e tão esperada obra do asfalto no Nova Barra, micro-revestimento. E, assim, a gente fica muito feliz, que eu tenho certeza que vai mudar a realidade aqui da nossa cidade e principalmente dos moradores. Deixa eu conversar com o Armando, né? Que é presidente aí da ASPM de Barra do Gás, que vem fazendo um trabalho sensacional, que está aqui hoje para registrar e ver pessoalmente o sonho de muitas pessoas na realização do asfalto aqui do Nova Barra, né, Armando? Exatamente. A gente, como morador de Barra do Garça, né? Aqui, mais de 50 anos que a gente mora em Barra do Garça, conhece todos os bairros, a gente fica feliz, né? De mais uma... Esse bairro vai ser asfaltado. Isso, para nós, Barra Garcense, é uma coisa muito boa, né? Para pular, a gente fica feliz, fica feliz com a administração da prefeitura, né? Prefeito, fazer essa obra. Obra importante para a cidade de Barra do Garça, então, nada mais justo a gente comemorar junto com o prefeito, com a população de Barra do Garça. Eu sei como servidor público que você é, que mantém aquele clube mais bonito. É um dos clubes, viu, Betânia? Que eu falo bem assim, que é um dos clubes mais bonitos de Barra do Garça, com carinho total. E vem novidades por aí, né? Semana que vem nós vamos lá para mostrar para o pessoal que está nos acompanhando, né, Armando? É, quanto lá ao clube da ASPM, breve, breve nós estamos entregando mais uma obra lá no clube, né? Obra importante. E é isso, é uma felicidade para a gente acompanhar a evolução da cidade de Barra do Garça. E o clube nosso faz parte de Barra do Garça. A gente fica feliz por isso, senhor. Tá bom, obrigado, obrigado a você. Obrigado, Betânia. Tá aí. É, esse é o casal que eu tenho um carinho muito grande, né, por esse casal, né, a Betânia, também o Armando aí da ASPM, né? Vamos agora tentar falar com mais autoridades aqui que marcam presença nessa assinatura, dando o pontapé inicial do asfaltamento do Jardim Nova Barra. Olha quem eu a encontrei aqui nesse lançamento da obra aqui do Jardim Nova Barra, o meu amigo, conterrano Paulo Emílio, que eu tenho um carinho pelo Paulo, pelo trabalho social que ele faz aqui por Barra do Garças, e um dos grandes comunicadores aqui da Rádio Aruana, que está aqui também, para presenciar esse momento, que é tão esperado, né, Paulo, por muitas pessoas, que é a realização dessa obra, conclusão do asfalto Nova Barra, né? Não tenho dúvida, Jardim Nova Barra, é com muita alegria, com satisfação que eu estou aqui presente, a gente é nascido e criado nessa terra, você vê a Barra crescendo, expandindo, se tornando cada dia uma cidade, realmente, de uma pujança econômica, de uma arquitetura bonita, de uma estrutura legal, e esse bairro aqui, e os bairros adjacentes, precisavam, realmente, da presença do poder público. E eu tenho certeza que, a partir de hoje, começa a mudar. Muita coisa boa vai acontecer aqui, você pode ter certeza. Obrigada a você, sua equipe, eu quero te parabenizar a vocês, por esse ato de jornalismo, agora, alcançando o mundo inteiro, através da internet, né, Paulo? Eu que quero te dar os parabéns, eu sempre comento com a Elia, minha companheira, com os amigos, você tem feito um trabalho maravilhoso, a sua maneira simples de comunicar, é cativa, porque você é um cara carismático. Você tem feito uns vídeos, que talvez você não tenha parado para pensar, para mensurar, a importância dos vídeos que você faz. Está indo internacionalmente, divulgando a nossa região, divulgando a minha querida cidade. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigadão, Paulo. Sucesso, que Deus te abençoe você, viu, Paulo? Aí, grande Paulo, né, eu vou só dar uma passada por aqui, para me falar com o vereador, né, o vereador do povão, o Pedro Filho, né, que está aqui também, né, Pedro? Ele não poderia deixar de marcar a presença, que é um momento tão sonhado, esperado aqui do pessoal, os moradores de Nova Barra e região, né? Justamente, JP, eu acho que é um momento muito significante aqui para a sociedade, Barra Garcense, em especial aqui o pessoal do Nova Barra, recebendo essa infraestrutura, asfalto novo aqui na região. Então, nós queremos parabenizar o governador Mauro Mendes, o prefeito Adilson, a Câmara de Vereadores. E eu não posso dizer que a gente não está junto nessa causa, né, meu irmão? Por várias vezes, tivemos em Cuiabá, junto com a comitiva, para buscar melhorias para a Barra do Garcense. E esse momento é importante, está chegando a hora. Pedro, não esquecendo de cobrar, eu sei que o pessoal me falou, vai lá, faz a matéria e cobre a Câmara de Vereadores sobre o revestimento nas vias que estão precisando, muitos buracos na cidade. Eu acredito que essa ação também será feita em breve, porque a Câmara, inclusive, já votou a autorização para que o prefeito faça a contratação de busca de recursos, né, para fazer esse investimento na cidade. Então, acredito que em breve está tudo resolvido, meu irmão. Obrigado, meu irmão, por conceder essa entrevista, tudo de bom e felicidade. Ah, quero você no meu podcast, viu, que agora é o ponto a pé inicial dos podcasts. Agora tem. Estou aí, é só fazer o convite, meu irmão. Estou lá na hora. Beleza. Abraço. Aí, o Pedro, né, grande Pedro. É, o Pedro, que é um dos vereadores atuantes aqui de Barra do Garça, e nós, logicamente, é, registrando esse momento, né, de muita emoção para os moradores aqui da região, está aí, né, e, logicamente, não vou deixar de mostrar a vocês. Deixa eu só falar com duas lideranças, né, aqui tem duas pessoas. Eu vou falar primeiro com o Paulo Raio, que há muito tempo que eu não vejo, Paulo, estou só acompanhando as suas culinárias, quero te parabéns a você, esposa, por esse trabalho excelente. Eu não sabia que era um grande influenciador, já tem vários seguidores, que bom, né? Eu já estou com o Facebook e no Instagram estou com mais de 100 mil. Podemos comemorar os... E hoje também marcando presença nesse pontapé inicial do asfaltamento de Nova Barra. Uma obra dessa, eu acho que é a cereja do bolo, da administração dele, a cereja do bolo é o Nova Barra. E para darmos início a essa solenidade com muito prazer Acertei o Paulo, volta para a política ou ficar só caseiro assumindo aí o que é de direito e o que é médico. Não, eu fui convidado para ser pré-credado da vereadora e acertei. Sucesso para você que eu tenho um carinho grande por você, viu, Paulo? Obrigado, eu também. Aí, meu amigo Paulo Raio, né? Está aí. Deixa... Deixa... Tentar falar com o vice-prefeito, né? O vice-prefeito vai ser chamado agora uma emoção grande e agora é realizado o sonho, né? Com certeza. Depois de décadas na conversa, na promessa, agora parece que chegou o grande momento. Vamos... Se Deus quiser, não é só isso, né, Sibirino? Com certeza. Está avançando, a cidade avançando em todos os pontos, educação de qualidade, saúde está aí prosperando e agora chega a infraestrutura para a cidade toda. e aí,